E ae, galera! Não foi combinar. O quê? Que os dois fizeram assim, depois assim. Tudo bom? Tudo bem? Nós somos irmãos gêmeos. E esse é o quarto dos gêmeos. Se inscreve aí. Fazia tempo que a gente não gravava, né? Fazia muito tempo. Vou tentar tomar a periodicidade do canal de novo. E vamos falar sobre Sandman. Mais precisamente a série aí que vai sair. E o que esperar dela, né? Então talvez este vídeo contém alguns spoilers, gurizada. Mas antes, segue nós aí tudo na descrição. Instagram, Twitter, a roxinha. Que a gente faz live todos os dias na roxinha. Mas acompanha lá, gente, por favor. Se não for pra se inscrever, quem não tem Amazon Prime. Pra dar uma força mesmo. Pra dar as viozinhas, deixar as viozinhas altas. E o Vezéu aí tá no rumo ao partner, né? Da Twitch. Com o partner. Bora ajudar. A ajuda de vocês aí, gurizada. Então vamos falar de Sandman. Vamos falar de Sandman. O que esperar da série da Netflix, do Sandman. Teve o elenco aí revelado, né? Com algumas adaptações de gênero. Lucifer. Lucifer, né? Mas, sabe? Foda-se. Tipo, gente. Tem uma coisa que o Sandman fez muito bem ali desde os anos 80. Foi quebrar esses tabus, esses paradigmas. Sabe? Tipo, a própria figura de Morpheus, às vezes, aparecendo andrógina, quase sempre. Ou feminina. Feminina. Né? Então... Negro. Sim. Então, tipo... Um gato. É. Uma bola de fogo. Então, cara. Sabe? Não... Eu não sei porque tem gente chorando por causa disso. Até porque... A gente tem o Neil Gaiman por trás disso. E ele sabe o que ele tá fazendo, cara. E tem outros nomes. Tipo, David Goyer, sabe? O elenco também ficou... Cara, o casting ficou muito bom. E outra, né? Tipo, se tratando de um anjo é um ser assexuado. Então, já começa por aí, né? Não tem o sexo definido. Sim. E... Isso foi o que importa, na verdade. O que importa mais é o roteiro disso. Que teremos a adaptação, provavelmente, Pelúdios Noturnos. Que é o primeiro arco de cena. Que provavelmente vai ser sobre isso. Eu achei que eles iam botar um pouco de A Casa de Bonecas também. Mas pelo elenco não me pareceu nada, assim, que aparece na Casa de Bonecas. Então, acho que vai ser só Pelúdios Noturnos. Quem leu HQ sabe do que se trata. A gente vai dar meio que um resumão aí do que que acontece. Então, se tu quer aí zero expectativas, vai ter um pouquinho de spoiler aqui, tá? Que é uma coisa que foi lançada lá nos anos 80 também. Eu não tenho como fugir dos spoilers pra explicar a cena. E a série vai ser adaptada pros dias atuais, né? Não vai ser. É, exatamente. Vai ser no ano de 2021. 2021. Então, ao invés de ele ficar 75 anos adormecido lá, preso, né? Empresionado. Ele vai ficar 105 anos. Então, esse é um detalhe também que, tipo... Eu gostaria muito de ver ambientado, assim, no... No ano de 80. Nem estender fins, assim. É, com essa pegada dos anos 80. Até porque o visual do Senna remete muito a isso, né? Aquelas bandas pós-punk, tipo The Kier, o tal, é com The Bunman, né? Passa essa vibe. Então, pelo menos que a trilha sonora remeta a isso. Porque quando eu li, passava muito essa vibe. Eu ouvia muito essas bandas, sabe? Enquanto eu lia Senna. Então, tipo, que passe também essa vibe, essa atmosfera dos anos 80, por mais que vai se passar em 2021. Pelo menos é o que eu espero aí. Então, vamos lá pro resumão aí. O que é o Senna, cara? Ele é um dos perpétuos, né? São os seres mais antigos. Tipo, eles são além. Eles vão além de Deus, sabe? São representações antropomórficas de coisas que eu não consigo explicar. De perpétuos, né? Que seriam, vamos falar aqui, a morte, destino, destruição, delírio, desejo, desespero e... Dream, né? Sonho. Então, são esses os irmãos aí, né? E o sonho deles, ele é o nosso protagonista. Então, o que acontece? Lá nos anos 80... 80 não, não é? Nossa, nos anos 80, quando ele acorda. Isso ali, 1900, por aí, 905, por aí, fazem um ritual. Ritual de magia negra, né? Que tem por trás sexo tantra e com um monte de coisas. E, tipo, mas pra aprisionar a morte, né? Pra se tornar imortais e tudo mais. E daí, eles fazem tudo, o negócio, fazem tudo bem feito e tal, eles aprisionam. Tá que desaprisionam o sonho. Então, é bem ali quando a gente tem várias coisas, assim, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né? Então, tipo, é como se o sonho deixasse de existir num período muito macabro desse... Do mundo, né? Que a gente vive. Então, isso é uma coisa que acerta muito bem também. E ele fica preso lá, mano. Fica, tipo, pá, sem forças. Os caras fazem muito bem esse ritual. E daí, ele vê, tipo, uma geração de caras ali, né? Assumindo o posto de guardião do sonho ali. E as pessoas sempre tentando negociar com ele, fazer um gambling, alguma coisa, ele nunca responde as pessoas, né? Ele sempre tá se preparando pra primeira oportunidade de fugir daquele domo de vidro que ele tá aprisionado, né? E isso acontece quando, tipo, o cara tá guardando ali e adormece na frente dele. Mas eu acho que seria importante falar um pouco sobre as pessoas, né? Que algumas adormeceram e não acordaram mais quando ele foi aprisionado. Algumas não conseguiram mais dormir, enlouqueceram por conta de não poder mais sonhar. Uma dormiu o tempo todo, engravidou durante esse período. Isso é muito importante pro longo da história, pros próximos arcos. Então, tem isso, sabe? Então, o cara dormiu ali, é assim que ele consegue escapar. Então, o cara dorme e aí ele sonha, tipo, numa praia e o sonho consegue invadir o sonho dele e pega um pouco daquela areia. É o suficiente. É o suficiente pra ele ter um pouco de força. Então, ele se fez de morto. Daí vem uma galera ali na frente e ele assopre aquela areia. E adormece todo mundo. Enfim, ele consegue escapar e ele começa a planejar a vingança dele. Ele falou, eu tenho vingado esses caras. É a primeira coisa que ele pensa. Então, ele vai atrás. O prelúdio do Maturna é basicamente isso. Ele vai atrás desses artefatos dele. Dos artefatos mágicos. Que seria o elmo. O que mais? Essa algebeira de areia, né? E o robin, né? Que dá muito poder, que canaliza o poder dele. Então, o primeiro lugar que ele vai é atrás da algebeira. E daí, eu não lembro como o Constantino entra na história. Mas ele sabe onde está a algebeira. Ele sabe. O Constantino comprou a algebeira num leilão, assim. Daí, ficou com ele. Sabia que tinha propriedades mágicas, mas nunca deu bola. E daí, tanto é que o Senna fala, tá, tá contigo e tal. E ele, pá, eu namorava uma mina, não sei o que. Eles começam, tipo, a conspirar. Porque o Constantino não lembra. É, faz muito tempo. Aí, ele lembra. Não, tinha uma namorada que era muito viciada em droga, meu. Acho que ela fugiu. E levou junto com algumas coisas minhas. Daí, eles vão atrás dela e tal. E aí, a representação dela, eu acho que vale a gente não mencionar aqui. Tipo, o que ele quer passar. Mas é muito foda, cara. Nossa, é muito legal. É muito legal ele achando a algebeira. Também como, daí depois, né, ele se despede do Constantino e tal. Depois que ele recupera. E ele vai atrás do Elm no inferno. E daí, muita referência à Divina Comédia. É, muita, muita. Tem até o Etrigan, que é aquele personagem da DC, que é um demônio. Ele recebe eles no inferno. E ele só fala por rimas, né. A Divina Comédia. Tudo em cantos, rimados. E, também, ele é o guia. Ele é como se fosse o Virgílio, sabe. Ele leva eles até o Lúcia. E o sonho é como se fosse o Dante. Cara, muito, muito, muito. Ele vai apresentar o inferno. Cara, que é muito. É dantesco o inferno do Neil Gaiman também. Cara, é aquilo. A gente estava falando com o Matheus esses dias. A direção de arte já tem que ser muito. Tem que se puxar muito. Tem que se puxar muito, cara. Pra nos ambientar como os quadrinhos nos ambientam. Não é tudo que faz tanto sucesso, sabe. Tomara que a série acerte isso, cara. A ambientação. Porque é muito difícil, cara. É um projeto bem ambicioso, tá. Mas, enfim. Ele, não vamos falar como. Ele consegue esse capacete. Mas ele fica meio tretado. E, tipo, é muito incrível a maneira que ele consegue capacete. Principalmente se tu lê depois os prelúdios, né. Sim, sim. Os prelúdios. Os senos prelúdios, né. E aí, ele fica tretado com o Lucifer. Isso é importante para os arcos futuros também. Porque o meu arco preferido. O meu também. Vem dessa tretada. Então, aí depois ele vai atrás do... Do Rubi. Do Rubi. E, enfim, mano. É um arco muito pesado. Com essa parte mais pesada ali. Uma das mais pesadas do quadrinho inteiro. Que é com o... É senhor... Doutor Destino. Doutor Destino. Doutor Destino. Um vilão da DC. Que ele tá no celular. Quando ele sai. Meu Deus. Ele vai... Consegue esse Rubi. E, meu. Ele faz uma coisa muito doida. Que não dá para dar spoiler também. E que é muito legal. É, velho. É muito legal, cara. Então, tipo... Bah, mano. Ele faz um negocinho que tu fica... Meu Deus, cara. Meu Deus. E se eles adaptarem bem, isso vai ser muito bom. Não, isso... E... Principalmente a maneira como o Sandman pega de volta isso. É um negócio que eles têm que se puxar muito, cara. Porque é uma das minhas cenas favoritas de todo quadrinho, cara. Porque daí tu vê o quão foda é um perpétuo, né? Tu vê, tipo, o poder de um perpétuo mesmo. Um perpétuo, um vilãozinho ali não é nada. É que isso não é uma história de heróizinho. Sabe? Vai muito além de... Vai muito além de uma história de heróis e HQs de heróis. Não é uma HQ, assim. Sabe? Muito mais complexo que isso. Então... Basicamente é isso, cara. O Prelúdios Noturnos é ele indo atrás desses itens para ele reconstruir o lar dele. Que é o sonhar, né? A gente tem toda uma ambientação criada para sonhar. E a apresentação de alguns personagens, né? Se não me engano, aí aparece o Lucien, que é o bibliotecário, né? Que é uma referência aos registros acásticos, para quem estuda sobre o plano astral e tudo mais. Tem o Caíno e o Abel, que é muito legal. Sim, já foram confirmados. Não sei se aparece no Prelúdios Noturnos ou só na Casa de Bonecas o Coríntio. É, o Coríntio. Eu não vou lembrar agora. Mas enfim, eu acho que ele vai aparecer. Eu acho que ele vai aparecer no seriado. Não, no seriado ele vai, porque foi confirmado. Então ele já aparece no Prelúdios Noturnos. Então é isso. O Coríntio seria tipo o cara dos pesadelos, assim. É muito legal, mano. Então, na boa, mano, se prepara para essa série, porque ela vai demorar um pouco para sair. E eu sei que é difícil achar isso, cara. É muito difícil, mas Mercado Livre tu consegue achar. Não sei se tem e-book de cena. Cara, vai atrás disso. Vai atrás disso, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma grande história. Não é à toa que é tão aclamada. É o meu quadrinho favorito, cara. É um dos meus quadrinhos favoritos. E eu estou falando de todo ele. Tem muito quadrinho, cara. Sim, cara. É muita história. É muita história. E ele começa muito bem e ele termina muito bem. E o meio dele também é muito bom, velho. Não, eu estou para falar que esse primeiro arco é a coisa mais fraquinha dele. O Prelúdios Noturnos. Para mim, é o arco mais fraco de cena. E é muito bom. Sim. É muito bom. Só que ele vai no atricente, assim, que meu Deus, cara. Que o Prelúdios Noturnos é para ser o prelúdio mesmo. Ele vai nos mostrar quem são os perpétuos. Quem é o Sandman. Na verdade, nem mostra. Mostra dois perpétuos, né? Só dois perpétuos, né? Daí a morte vai parcelar. É na Estação... Não. É na Casa de Bonecas que tem a reunião, né? Na Estação das Brunas. É na Estação da Vá. É o melhor arco, meu puta merda. É o início da Estação das Brunas. É o melhor arco disparado, cara. É muito bom. Então, vamos torcer para que seja bem adaptado. A gente é muito fã. A gente tentou dar o menos spoiler possível. A gente só deu um resumão do que é. Mas, assim, ó. Tirando todos os detalhes. Todos os detalhes para vocês verem e se surpreenderem, cara. Porque vale a pena se preparar, meu. Pega o quadrinho e lê também. Porque vale muito a pena. Lê só o Pelo de Noturnos também. Que pode ler só o Pelo de Noturnos, que não vai perder esse... É, mas vai ler tudo. Exatamente. Mercado Livre, tu acha as outras coleções, as antigas, né? Então... Ou então tem a edição de 30 anos, que saiu, que é em capa molha, mas baratinho. Se eu não me engano, é 30 pila cada uma. Então é isso, gente. Acho que não temos mais muito o que falar. Só que a gente é muito fã disso e a gente quer que vocês leiam. A gente quer muito que vocês leiam. Para mim, é. É uma discussão, cara. Porque a cada episódio que sair, a gente vai vir aqui no canal falar sobre. É o meu quadrinho... É a minha obra preferida do Neil Gaiman, que é um dos meus autores. Eu também, cara. Eu também, com certeza. Olha que eu amo Oceano e Fim do Caminho. Amo outros livros deles, só que o Senna é incomparável. É incomparável, assim, com qualquer coisa. Então é isso, galera. Me sigam nas redes sociais, lá na Twitch também. Muito importante. Vamos ficando por aqui, então. Forte abraço. E até mais.